É uma coisa complicada, porque o clube precisa ter uma atenção por sua torcida. A torcida é da sua cidade, da sede do time, dos jogos, aí fica distante. Não sei, tem que ver aí qual é realmente o interesse financeiro que há, qual é a compensação financeira, se realmente ela é muito importante, acima de uma produção técnica, de um desempenho técnico, mas isso é lá com a diretoria. Sobre o João Vitor, não tem uma confirmação de que se realmente ele saiu. A notícia que começou a ser veiculada é que ele estaria deixando, mas ele não tem uma confirmação da saída dos artilheiros. O Caquim, sim, deixou o Parnaíba, ou seja, até confirmou. O João Vitor é um grande atacante da equipe do Coriçabá, que poderia, inclusive, participar da Série D ou da Série C, em uma das equipes piauiense, o Fluminense, e eu, no caso, aí tem o Parnaíba, tem o Alto. A batida de fora da área, passa aqui, passa aqui, passa à direita. O gol do goleiro Jefferson, pode prosseguir, Didymo? Então, a situação é essa daí. Um bom atacante que está no futebol piauiense, poderia perfeitamente defender um dos nossos representantes na Série C e D do Campeonato Brasileiro. A batida do Duis Santos, o volante Duis Santos da equipe do Altos, aos 34 anos, faz sua nona partida com o Jacaré nessa temporada.